A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, hoje 11 de setembro 2019, para você que nasceu num dia como o de hoje, super dia, sucesso, parabéns, uma vida feliz, uma vida de prosperidade, uma vida de energia, muita comemoração, muitos bolos, muitas tortas, muito tudo, acredite em você, tenha perseverança, coragem, comemore bastante esse dia, feliz aniversário, tudo de bom, E você que não nasceu nesse dia também, feliz dia para você, 11 de setembro é uma data muito significativa no mundo inteiro, de uns anos para cá, 18 anos, houve realmente uma, pode-se dizer, tragédia, uma grande tragédia, dia 11 de setembro, também seria dia do meu querido amigo Tiberio Gaspar, que já agora está cantando lá na espiritualidade, com certeza, faria aniversário no dia como o de hoje também, 11 de setembro, E então você que não nasceu nesse dia, de qualquer forma que tenha um dia de esperança, de simplicidade, de alegria, de lealdade, de amizade, de paz, de otimismo e de muitas vitórias Ai, tem gente que se sente assim, tão abafado com o sistema, tão chateado, tem gente que diz assim, puxa vida, eu ando tão cansada da vida, sei lá, não sei, alguma coisa está errada, estou me sentindo sozinho, E se você se sente sobrecarregado ou sobrecarregada para lidar com seus problemas, acredite que você não está sozinho nem sozinha, mas um dos caminhos pode ser terapia Tem gente muito engraçadinha no Facebook e também no WhatsApp, mandando assim, a melhor terapia é terapia cheia de pratos para lavar, não é não, o pessoal faz graça, mas não é não, muita gente sente essa vontade E tem até receio de procurar, receio de ser mal visto ou mal vista, ai, fulano está fazendo terapia, não é nada disso, vamos desmistificar isso de uma forma suave, com músicas bonitas, músicas que falam de, músicas que tem cores, cores suaves, para cada cor um benefício Vamos juntos então, eu, você, Sérgio Mello e o CD Croma de Auril Corrá, até as 8 da manhã Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia Segundo Max Frech, a literatura pode ser uma boa terapia pessoal, uma espécie de psicanálise, na qual não se paga um psicanalista Segundo Dalai Lama, a felicidade é um estar de espírito Se a sua mente ainda estiver num estado de confusão e agitação, os bens materiais não vão lhe proporcionar felicidade Felicidade significa paz de espírito Auril Corrá, vermelho Pense na cor vermelha e ouça essa música vermelha Música 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 Você em algum momento se sentiu muito sobrecarregado ou se sente para lidar com seus problemas Música Fique sabendo que você não é a única pessoa do mundo a sentir isso Há estudos que indicam que mais de 25% dos adultos sofrem de ansiedade, sofrem de estresse, de depressão e outros transtornos em algum momento da vida Música Há também um grande número de pessoas que lutam para lidar com problemas de relacionamento, frustração com o trabalho, a morte de uma pessoa querida E esses problemas podem muitas vezes consumir mais energia do que deveriam Música Fazer terapia pode ser uma ideia boa, um caminho bom Um psicólogo pode ajudar você a trabalhar com essas questões Através de, digamos, de uma psicoterapia, por exemplo Psicólogos ajudam as pessoas de todas as idades a buscarem viver de forma mais feliz, mais saudável e até mais produtiva Pode-se dizer que a psicoterapia é um tratamento de colaboração Com base na relação entre você, paciente, que pede ajuda E o psicólogo ou psicóloga, cuja função é essa Fundamentada no diálogo baseado na ciência da psicologia, a psicoterapia pode ajudar Fornece um ambiente de apoio que permite a você falar abertamente com alguém que é objetivo, neutro e imparcial Você, seu psicólogo ou psicóloga vão trabalhar em conjunto Para identificar e mudar os padrões de pensamentos e comportamentos que estão impedindo você de se sentir melhor Depois de algum tempo de psicoterapia, enfim Você deverá ter aprendido como lidar com a queixa trazida ao consultório Como também ter aprendido novas habilidades para que você possa lidar melhor com qualquer desafio que venha a surgir hoje ou amanhã Quais são os benefícios da terapia? O intuito da terapia é tratar problemas emocionais, comportamentais e psicológicos Tem muita gente que tem receio de dizer, vou a um terapeuta Um tempo atrás isso era mais complicado, diria Hoje em dia nem tanto E o intuito da terapia é esse É tratar esses problemas emocionais, comportamentais e psicológicos Lá você vai encontrar um psicólogo ou psicóloga que vai ajudar você a refletir sobre os seus problemas Encontrando uma nova forma, novos meios de lidar com eles E isso vai promover em você mudança profunda No seu modo de pensar, vai melhorar sua vida de uma forma bastante significativa De forma equivocada, muitas pessoas ainda acreditam que a terapia É voltada apenas para o tratamento de Abre aspas, loucos, fecha aspas E quem não é, de certa forma, um pouquinho, né? Além de revelar preconceito, essa afirmação indica falta de conhecimento sobre o tema Na verdade, o tratamento terapêutico é um ótimo meio de compreender nossos sentimentos e comportamentos Enquanto seres sociais que somos Quais são os benefícios que podemos ter? Abre aspas, loucos, fecha aspas Abre aspas, loucos, fecha aspas Música e mensagem Fazendo luz em seu coração Apresentação Vânia Barbosa Comentando o livro dos Espíritos Com Djalma Santos Pergunta 738 Para conseguir a melhora da humanidade Não podia Deus empregar outros meios que não os fragilis dos destruidores? Aqui Kardec está perguntando se Deus realmente quer melhorar a vida dos humanos Por que que ele tem que empregar o vulcão? O maremoto A tempestade Para destruir tudo E a resposta Pode e os emprega todos os dias Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal O homem, porém, não se aproveita desses meios necessários Portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho O que se lhe faça sentir a sua fraqueza E o nosso comentário A providência divina emprega todos os meios para concretizar Conscientizar o homem da sua responsabilidade diante da vida Mas, muitas vezes, só mesmo a dor e o sofrimento conseguem alertá-lo Por ocasião de sua intemperância mental voltada para o mal Que se dissipa quando se sente na própria carne os efeitos da sua incúria Essa é uma triste realidade Seria o mesmo perguntar por que que existe a dor Por que que existe o sofrimento Por que que existe a aflição Por que que existe a decepção Por que que existe a ingratidão Por que que existe a desilusão São formas Que Deus utiliza Para conscientizar a cada um da sua responsabilidade Pessoas que depois que passam por um problema seríssimo de saúde Confessa abertamente Eu não seria o que sou hoje Se não tivesse sofrido tanto Se não tivesse passado por tanta dor Já vi isso muito na televisão Até artistas Artistas Que tiveram câncer Que sofreram muito Que rasparam a cabeça Que ficaram desempregados E que hoje voltaram a trabalhar Voltou o cabelo Voltou o trabalho Voltou tudo Precisamos entender Que o que ocorre conosco aqui São desorganizações Determinada coisa se desorganiza Para organizar novamente De uma forma mais perfeita É isso que ocorre A própria morte É uma desorganização Não é uma destruição Foi propalada Foi programada Por determinadas religiões Como sendo a destruição A morte é a destruição Ouvi até de um certo religioso Enframado Em que ele disse O salário do pecado É a morte Falou umas dez vezes isso E o público aplaudiu de pé O salário do pecado É a morte Eu nunca vi nada mais falso Nada mais contraditório Se o salário do pecado Fosse a morte A pessoa Que não cometesse pecado Não morreria Jesus não teria morrido Gandhi não teria morrido Francisco de Assis Não teria morrido Todos os nossos líderes mundiais Na espiritualidade Que foram santos aqui Não teriam morrido Então o salário do pecado Nunca foi a morte O salário do pecado Meus amigos Que me ouvem Nessas manhãs De segunda a sexta É o sofrimento É a dor É a aflição Todas as vezes Que você comete um pecado Que é a mesma coisa De falta Comete uma falta Comete um erro Erro, falta, pecado É a mesma coisa O salário do pecado É a dor É o sofrimento É a aflição É a decepção É a desilusão Todas as vezes Que você erra Você se candidata A dor Ao sofrimento É a aflição É uma ligação Fluídica Incrível A dor Ao sofrimento Ao sofrimento Ao sofrimento Ao sofrimento Ao sofrimento Estão ligadas Fluidicamente Ao erro Ao pecado O nome Não importa Não tem nada De morte A morte É pra todo mundo A morte É uma fatalidade É pra todo mundo Todo mundo Vai morrer Todos nós Vamos morrer Mas não é uma Uma destruição É uma desorganização E agora eu vou passar Ou seja Precisamos perder o corpo físico Que vai pra debaixo da terra Porque é o empréstimo Porque é o empréstimo Da natureza Temos que devolver esse empréstimo E quando você devolve esse corpo físico Através da morte Surge um outro corpo O corpo espiritual Como diz o Paulo O Paulo fala disso com tanta Propriedade Que eu quase choro O corpo espiritual Semeia-se corpo O corpo carnal Como diz o Paulo E colhe-se corpo espiritual Todas as vezes Que um corpo físico Desce à sepultura Surge um outro corpo Um corpo de fótons Um corpo de luz Com a forma humana É o perispírito Com a forma humana Não perdemos nem a forma humana Meu Deus do céu Isso é bom demais Deus faz com que nós possamos Permanecer Com a nossa forma humana Somos reconhecidos Do outro lado da vida E até quando o Espírito Se materializa Pela mesma forma Que tinha antes O Djalma Continua sendo Djalma Ninguém pode tirar As minhas características Ninguém pode mudar As minhas características Serei depois da morte O que sou hoje aqui Não tem novidade nenhuma Como eu disse A morte é uma desorganização Você se desorganiza Para organizar novamente De uma forma mais perfeita O mesmo ocorre com as coisas A tempestade é uma desorganização Depois tudo se organiza De uma forma mais perfeita Uma epidemia Seja ela de sarampo Seja de tuberculose Seja de ansiedade É uma desorganização É uma desorganização Faz com que as pessoas Possam se conscientizar Que precisam estudar O problema E criar vacinas Criar antídotos A AIDS era um terror Até pouco tempo Hoje não é mais A AIDS tem cura A tuberculose Já se cura com 24 horas A anseníase Que foi considerada Uma epidemia terrível As crianças As pessoas eram abandonadas Em casarões Fora da cidade Devido ao mau cheiro Porque a carne Apodrece em vida A pessoa apodrece em vida Hoje tem cura Com o mês A pessoa está curada Existem vacinas Incentivos Remédios Então aos poucos Nós vamos Conhecendo O corpo humano Vamos tomando Conhecimento Da vida espiritual Que rege a vida física E as soluções Vão aparecendo aos poucos Para o ser humano Mas há necessidade De pureza A saúde física Precisa da saúde mental Se você não tiver Uma mente forte Se você não tiver Um pensamento forte Você dificilmente Vai ultrapassar 50, 60 anos Eu posso falar Que eu estou com 84 Minha mente é forte Graças a Deus Meu pensamento Meu pensamento Também é forte E as enfermidades Estão Intimamente ligadas A sua força mental Não acredite Que você possa Se curar Puro e simplesmente Com os remédios Aqui da Terra Você pode Empalhar Tomar Anestesia Tomar Injeção Para dor Um comprimido Mas o líder Francisco Cante Xavier Emmanuel No livro Fonte Viva Quando ele fala Sobre enfermidades Físicas E mentais Ele afirma Categoricamente Vocês podem anotar Eu vou falar Bem devagar Diz o Emmanuel O Emmanuel Sobre as enfermidades O comprimido Ajuda E a injeção Melhora Mas os verdadeiros Males Partem Do coração Então enquanto Você não tiver Um coração bondoso Um coração Caridoso Solidário Compartilhado Com seus irmãos De luta Dificilmente Você terá Saúde física Porque a sua Saúde física Vai depender Sempre Da sua Saúde mental Daquilo que você Pensa Daquilo que você Executa Será que é Difícil Entender isso Por isso é que Tem uma frase Da educação física Interessante Mente Sã Corpo São Verdade Absoluta Se a mente Está sadia O corpo Estará sadio Todas as vezes Que o corpo Está enfermo Por algum motivo A mente Está enferma Não há como Fugir disso Porque primeiro Você adoece Do espírito E depois Você deságua No corpo físico O corpo físico É apenas Um instrumento De exudação O corpo físico Coloca para fora Tudo aquilo Que está no seu espírito Todas as Bazelas do espírito São colocadas Para fora Através Do corpo físico O detentor Das enfermidades físicas E das enfermidades mentais Programa Música e Mensagem A Crônica do Dia Terapia do Abraço Gilberto Gil Compositor e cantor brasileiro Fez enorme sucesso Anos passados Com aquela música Intitulada Aquele Abraço Entre elogios Ao Rio de Janeiro Lembrando coisas Muito próprias Do nosso país Do cenário artístico Inclusive ele Distribuía abraços Citava a torcida Do seu time de futebol O bairro de sua eleição A moça da favela A banda que apreciava O povo brasileiro Como um todo Para cada um Endereçava Aquele abraço Influenciados ou não Pela música Em São Paulo Um grupo de pouco mais De 20 voluntários Se formou E se intitulou Aquele abraço O grupo distribuiu Carinho aos dependentes E moradores de rua Dá orientações Organiza banhos E facilita o acesso A serviços públicos De assistência A psicóloga Tina Galvão É uma das voluntárias Todas as quintas-feiras A senhora De mais de 70 anos Desce de seu apartamento No centro da cidade E segue em direção A região de tráfico De drogas e prostituição No caminho Distribui abraços A gente tem A senhora que circulam Pelas ruas Sozinha ou acompanhada Ela não teme andar lentamente Por esse lugar violento Ela aplica A terapia Do abraço E renova A vida de pessoas Que a maioria de nós Ignoramos A aposentada Lembra da importância De um gesto atencioso Para mudar o rumo De uma vida Recorda a ela Que aos 19 anos Sonhava em adentrar A faculdade Contudo Ela ficava em outra cidade A 44 quilômetros De distância Quase desistindo Do seu sonho Um gesto providencial Lhe renovou as esperanças Um vizinho Funileiro Que trabalhava Para a prefeitura Sobre da dificuldade dela E se ofereceu Para conduzi-la diariamente Sem cobrar Absolutamente nada Afinal Ele fazia o trajeto De ida e volta Todos os dias Tina descobriu Que um ato De generosidade Tem um valor inestimável Mesmo para quem O ofereça Possa parecer algo simples Sem muita importância Em cada ação Que empreende Ela não se esquece De espalhar atos De bondade Enquanto professora Dava aulas gratuitas Na garagem de sua casa Para crianças Que não conseguiam Vaga na escola Como assistente social Ela lutou Para que as pessoas Tivessem acesso A condições dignas E atualmente Milita por melhores Políticas públicas Para a região central Da capital paulista Ela sabe Que a generosidade Une as pessoas Que em situações difíceis Somente o apoio E a solidariedade Permitem a sobrevivência E agradece Ter trabalhado Com criaturas À margem da sociedade Ela diz Que isso a tornou Mais sensível Menos ensimismada Fazendo-a acreditar Num mundo Mais solidário E menos solitário Gente, olha só Há muito bem Espalhado pela terra O número das pessoas Que se preocupam Com seu semelhante É grande Normalmente Não ocupa as manchetes Elas vivem No coração Dos beneficiados De todos aqueles Que se contagiam Com a sua forma De ser e de doar E também De ser doar Também tem seus nomes Anotados no livro Das pessoas de bem Um livro que é aberto E consultado por Deus E por seus mensageiros Celestes Sempre que há necessidade De uma alma generosa Na terra Para atender um irmão Ou uma irmã necessitada Pense nisso A crônica de hoje É uma redação Do Momento Espírita Com base no texto A Honra de Fazer o Bem De Bruna Fasano E Rita Loyola Da revista Sorria Publicada em dezembro De 2013 Para janeiro De 2014 Foi 23 de setembro De 2015 Que essa crônica Foi ao ar Pela primeira vez Programa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Música e Mensagem Laranja Aureo Corrá Do CD Cromar Música e Mensagem Música e Mensagem A CIDADE NO BRASIL Hoje, música e mensagem falando sobre a importância da terapia Como disse nosso querido Max Frisch, a literatura pode ser uma boa terapia pessoal Uma espécie de psicanálise, na qual não se paga um psicanalista Conheço muitas pessoas que acabaram, conseguiram, na verdade acabaram Me expressei mal, conseguiram melhorar o estado de espírito, a maneira de ver o mundo Através da leitura, lendo livros de psicologia, lendo livros de ajuda, de autoajuda De diversos autores Outras, mesmo lendo esses livros de autoajuda, não conseguiram E ficaram entre, será que eu busco uma terapia, será que não, será que é válido, será que vão achar que eu enlouqueci Não, é importante sim Todo mundo deveria fazer pelo menos uma terapia de vez em quando É uma boa ferramenta para poder analisar os nossos problemas a partir de um outro ponto de vista Os amigos até nos dão conselhos Mas muitas vezes, esses conselhos não são suficientes Ou não são exatamente aquilo que precisamos É nesse momento que os psicólogos entram em cena E a sociedade já percebeu, e já admite Que a terapia não serve apenas para os ditos loucos E quem não é tão louco assim, né? Essa música que está entrando agora no ar é o amarelo Mas cada vez mais pessoas têm vontade de buscar na terapia Uma contribuição que não conseguem encontrar em outro lugar Para pedir ajuda a um profissional de psicologia Tranquilo É muito comum Você buscar uma terapia para melhorar e se conhecer melhor Conhecer melhor o nosso interior Nosso querido Valdir Cruz, que fala com muita propriedade Que é importante o autoconhecimento Quando você percebe que você não está conseguindo encontrar os caminhos Busque ajuda É tão legal, é tão bom E você vai se sentir tão fortalecido ou fortalecida É por aí Não se trata Quando você sente que precisa de terapia Não se trata de você Ah, eu quero receber conselhos de alguém que você não conhece Ou como é que eu vou receber conselhos de alguém que não me conhece Mas você vai aprender com essa outra pessoa Com o psicólogo, o terapeuta A enxergar os seus problemas a partir de uma outra perspectiva A partir de um novo olhar, de uma outra forma Isso é importante Tem gente que ainda pensa que terapia é você chegar num lugar e deitar num divã E aí vai buscar os seus traumas na infância E aí... não, não Essas ideias representam conceitos bem equivocados Sobre como um psicólogo trabalha hoje em dia A psicoterapia do divã se enquadra na psicanálise E nem todos os psicanalistas atualmente utilizam o divã Como a gente vê nas novelas e tal E já ouviu, já leu nos livros Nesse sentido, poderíamos dizer que especialmente na Europa A evolução da psicologia praticamente erradicou os divãs das consultas Até transformá-los na exceção Não sendo mais a regra Os psicólogos não vão, na verdade, facilitar as suas respostas Mas vão ajudar você a encontrar essas respostas E daí é importante Então aproveite essa música Que é bem zen Que é bem terapêutica E comece a pensar o que você... Você acha necessidade de buscar uma terapia? Comece a fazer uma avaliação interior aí Bem de leve, bem de leve Verde Essa é a cor da saúde Mentalize a saúde pra você Existem muitas razões pra você buscar uma terapia Ela ensina estratégias para diminuir o mal-estar e a angústia Não alivia apenas os sintomas Ela ajuda a entender como esses sintomas aparecem na sua vida E por que se mantém Não ajuda somente a diminuir a ansiedade Mas também pra que você entenda Por que que essa ansiedade está presente nesse momento da sua vida E aí você pode analisar a partir de uma outra perspectiva O que está de verdade acontecendo consigo mesmo Protege sua saúde emocional Para que você consiga entender melhor as suas emoções Ou seja Esse processo terapêutico, assim como essa música É um bom recurso para melhorar a sua inteligência emocional Um terapeuta vai analisar os seus medos As suas emoções reprimidas Vai trazê-los à tona E assim vocês vão entender A terapia vai ajudar com que você compartilhe esse medo E comece a lidar de outra forma Com isso tudo que você sente Não espere a coisa ficar de uma maneira que você não aguenta Mas busque essa ajuda hoje, agora Há quem procure psicólogo Há quem procure coach também Porque está bem na moda isso Ah, eu quero um coach para resolver a minha vida Enfim Na verdade, essas pessoas Seja coach ou psicólogo Vão ajudar você a ampliar seu leque de opções A entender por que determinadas situações Por vezes positivas A partir de um raciocínio lógico Despertam rejeição Permite que você conheça melhor As diferentes partes de si mesmo Ou de si mesma Você pode perceber Quais partes de si mesmo você não aceita E começar a se reconciliar com elas É Frequentemente nos ofuscamos Tanto com aquilo que está ruim É a voz corrente Ah, está tudo ruim O mundo está ruim O povo está ruim As pessoas não compreendem Todo mundo naquela questão do ruim, ruim, ruim Divulgando só isso Não, não é por aí Temos que ver o mundo de uma outra forma Por uma outra ótica Por um outro ângulo A terapia ajuda a relativizar seus problemas E dar valor ao que é importante Favorece, como já disse O autoconhecimento e uma atitude compassiva Entrar num processo de autoconhecimento Vai permitir que você Tome consciência de muitos pensamentos De muitas emoções De muitas atitudes Das quais você não tinha consciência Às vezes Nós nos tratamos mal E não percebemos O quanto nos tratamos mal E a terapia ajuda a estimular a autocompaixão A ter mais paciência A ser mais compreensível Compreensível consigo mesmo Fortalece sua saúde mental Prevenindo possíveis quedas emocionais Você recupera A sintonia do seu interior Fortalece a autoestima E por aí vai Aproveite esses pássaros E essa música então E vá raciocinando Ainda estamos na cor verde 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No programa Música e Mensagem, Momento com Jesus, na voz de Mário Amorim. Parábola dos Dois Filhos Um dia em que Jesus, tendo ido ao templo de Jerusalém, ensinava ao povo, anunciando-lhe o evangelho, Chegaram-se a ele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãs, e o interpelaram com que autoridade fazia tais coisas. O mestre redarguiu com outra pergunta a que não souberam responder, e porque ficasse evidente a hipocrisia deles, lhes propôs em seguida esta parábola. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos? E chegando ao primeiro, lhe disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele respondeu, não quero. Mas depois, tocado de arrependimento foi? Falou do mesmo modo ao outro que, respondendo, disse, E irei, Senhor. Mas não foi? Dito isto, Jesus entregou, Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam eles, O primeiro? Jesus, então, os censurou com estas palavras. Na verdade, vos digo, Que os publicanos e as meretrizes Entrarão primeiro que vós No reino de Deus. Os dois filhos, nessa imaginosa e interessante parábola, Constituem modelos das duas espécies de personalidade predominantes entre os terrícolas. O filho que disse, Não vou, Mas depois, arrependido, foi, Representa aqueles que, Indiferentes aos ideais superiores, Levam uma vida puramente mundana, Deixando-se dominar pelos vícios e paixões Que constituem o deleite de toda carne ainda não sujeita ao espírito. Chega um dia, porém, Em que, Saturando-se das misérias da vida, Enojados dos falsos prazeres, Caem em si, Descobrem os gozos e as delícias Que a alma pode sentir na virtude e na prática do bem. E então, Sinceramente arrependidos, Se regeneram, Transformando-se em obreiros da vinha do Senhor. O filho que disse, Irei, Senhor, Mas não foi, Personifica a seu turno, Os devotos sem obras, Os que atravessam toda a existência, Procurando manter uma aparência de respeito e de religiosidade, Que se mostram muito cuidadosos no tocante às obrigações, Estatuídas pelo culto tradicional, Como se isso fosse tudo. E nessa enganosa suposição, Não cogitam de vencer as suas fraquezas e imperfeições, Nem se preocupam em realizar algo em benefício da coletividade. Esses tais, Geralmente gozam de bom conceito, São tidos e havidos como pessoas inatacáveis, Sentem-se orgulhosos e satisfeitos por isso, Entretanto, Não estão correspondendo ao chamado para o bom trabalho. Incluem-se neste número, Os mentores religiosos de todos os credos, Que deveriam guiar os membros de suas igrejas ao conhecimento da verdade, E com seus exemplos, Edificá-los na observância às leis de Deus, Mas que, Ou por desídia, Ou porque se achem absorvidos em questões de interesse material, Não cumprem a elevada missão de que estão investidos. Por isso é que Jesus, Dirigindo seus sacerdotes, Escripas e anciães, Cujos deveres eram precisamente esses, Lhes disse sem rebuços que, Os publicanos e as meretrizes, Lhes levariam a dianteira para o reino de Deus. Publicanos e meretrizes, Simbolizam aqui, Os grandes pecadores, Aos quais a sociedade tem como réprobos, Desprezíveis e indignos de qualquer auxílio divino. Não obstante, O mestre declara que eles entrarão no reino dos céus, Antes daqueles que contam com a aprovação social, E já se consideram salvos. É que esses pecadores, Porque muito vem a sofrer, Adquirem sensibilidade, Tornam-se acessíveis, E quando tocados pelo amor, Mudam de vida. Aproveitando então a experiência adquirida por meio de duras provas, Alguns há, Que se tornam santos até, Legando ao mundo, Exemplos admiráveis de verdadeiro renascimento espiritual. Azul Estava aqui falando com o Sérgio, Tem um amigo lá na espiritualidade que adora essa música, É o Etienne, Ah, pra você de presente. Tenha havido espaço para o otimismo em sua vida. Como é importante ser otimista? Acreditar em Deus, Acreditar em você, Acreditar nas pessoas, Acreditar na vida. A energia gerada pelo otimismo afasta as nuvens do pessimismo, Das tensões, Do derrotismo, E faz com que você se renove por inteiro, Todos os santos dias. Ser otimista não significa que você vai ignorar a realidade. Criando pra você uma, Como se fosse uma nuvem, Uma capa, Uma forma totalmente ingênua e alienada de ver o mundo. Não! Significa ter sabedoria. Pois se na vida tudo é impermanente, A beleza, O poder, O dinheiro, A juventude, As dificuldades, Por piores que sejam, Também são passageiras. E a pessoa otimista sabe disso. Quem é otimista, Não se intimida com a multiplicação dos problemas, Não desanima diante dos obstáculos, Procura ajuda, Procura terapia, Enfim, Nem se dá por vencida ou vencida, Antes de ter tentado. É alguém que ousa, Que vai adiante, Sem temores irreais, E se tiver temores, Vai buscar ajuda. E quanto mais avança sob a inspiração divina, Mais aumenta a sua convicção do seu poder pessoal De remover montanhas. Seja empreendedor ou empreendedora da sua vida, E criativa ou criativa por excelência. E aprecie esse azul aí. Tá bonito? É tão bonito. Amém. Faça um esforço para ter os pensamentos sempre elevados, os sentimentos também. E aí você vai criando condições para que tudo melhore, não estrague o seu dia. A irritação não vai solucionar problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo vai conseguir realizar. O mau humor não modifica a vida. E a sua dor não vai impedir que o sol brilhe amanhã sobre os bons e sobre os maus. A sua tristeza não vai iluminar os caminhos. O desânimo não vai edificar a ninguém. Nem suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, mesmo afetivas, jamais vão acrescentar nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague seu dia não. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Essa mensagem não é minha. É de André Luiz, pelo Chico Xavier. Índigo Quero que você confira as nossas redes sociais. Facebook.com, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, Instagram, YouTube, Twitter e o nosso WhatsApp. 21, Rio de Janeiro, 98486-7633. Quando você busca uma terapia, você promove o seu autoconhecimento. Um dos benefícios da terapia é dar a você a capacidade de compreender melhor a si mesmo, a si mesma. Os seus valores, seus objetivos pessoais. A terapia permite que você possa dominar e administrar melhor os seus sentimentos. Nesse tratamento terapêutico, eu já disse, o autoconhecimento é estimulado na identificação de falhas contínuas na sua vida. E aí você fica mais preparado ou preparada para lidar com ideias negativas e emoções adversas. O autoconhecimento promove o fortalecimento da sua autoestima. Ajuda você a encontrar motivação. Funciona como um impulso para atingir uma finalidade. Parte sempre de dentro de você e sem essa motivação, é difícil conquistar um objetivo pessoal ou profissional. A falta de motivação pode ser relacionada até à depressão, dentre outros problemas. Então o suporte profissional em uma terapia ajuda você a levar à tona o que origina a falta de motivação. Afinal de contas, uma pessoa desmotivada tem problemas recorrentes na vida pessoal e profissional. Já que se sente inibida a executar certas ações por meio de tratamento, isso pode ajudar muito você a impulsionar seus próprios motivos. Melhora os relacionamentos interpessoais. É importante você saber se relacionar bem com outras pessoas. Isso faz parte do dia a dia do ser humano. Tá bom? É isso. A ideia é que você busque uma terapia que promove os desenvolvimentos de habilidades sociais e isso vai remelhorar muito a sua vida. A ideia é que você busque uma terapia que promove os desenvolvimentos de habilidades sociais e isso vai remelhorar muito a sua vida. E aí com esse som bonito, que eu desejo um bom dia pra você. Foi uma terapia, né, esse programa, né? Tá certo, então tá bom. Chegando agora, nosso Claudio Ferreira com Manhã na Rio, logo depois Adriana Souza com Mulher Brasileira. Beijo. Até amanhã. Amanhã eu prometo, tem MPB, tá bom? Beijo. Beijo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem. Música Música Música